Noite Fria Eu só queria, Juquinha Estar com você Pra quem? Pra eu me esquentar Nesse teu corpo tão ardente Pra ver você ficar Entre meus braços se envolvendo Eu ouvi você dizer Que está morrendo de feliz E eu sou pra você Tudo que você sempre quis Noite Fria Eu penso em você Só queria Estar com você Noite Fria Eu penso em você Só queria Estar com você Tô usando um monte de cinta Eu tô sem ar Meu Deus do céu Simbora Noite Fria Noite Fria Eu penso em você Eu só queria Estar com você Noite Fria Eu penso em você Eu só queria Estar com você Pra que? Pra que? Pra eu me esquentar Nesse teu corpo tão ardente Pra ver você ficar Entre meus braços se envolvendo Eu ouvi você dizer Que está morrendo de feliz E eu sou pra você Tudo que você sempre quis Uh! Ai, porrazão! Zazuquinha! Uh!